Desistência Talvez você se sinta fraco por já ter desistido de algo que você sonhava muito Talvez você se sinta arrependido por não ter continuado tentando E por que existem algumas pessoas que parecem que nasceram para desistir? Você começa um projeto e no decorrer do processo vê que ele não era tão simples assim E qual que é o caminho? Se preparar mais, estudar mais, pesquisar mais Muitos não optam por esse caminho Eles vão pelo caminho mais fácil, que é a desistência E as pessoas que constroem algo de grandioso na vida Elas sabem que desistência não é uma opção Nesse vídeo eu vou te explicar por que as pessoas desistem E o que você pode fazer para não ser contaminado com tal atitude Não é segredo mais nenhum para ninguém que nós vivemos uma sociedade doente E a doença da ansiedade Fruto principalmente de um imediatismo que toma conta das pessoas De quererem benefícios de curto prazo Quererem tudo no seu tempo E quererem ter o controle de todas as situações A verdade é que a vida não é assim Se você já acompanha o meu trabalho Você sabe que eu já aprovei milhares de estudantes Nas principais universidades do país E o mais impressionante É que a maioria deles em algum momento Verbalizou Eu acho que eu vou desistir E por algum motivo aqueles pensamentos negativos Depois de alguns dias passavam Eles retomavam os estudos E meses depois estavam dentro da universidade dos sonhos Um dos principais fatores para a desistência é a frustração E frustração é um descompasso entre a expectativa e a realidade Se você é estudante talvez já tenha passado por isso Seu expectativa era acertar 35 questões em matemática Até porque você estudou muito matemática ao longo do ano inteiro Daí o Enem solta o resultado e você só acertou 25 questões E até o longo do ano você estuda muito As suas notas dos simulados não crescem de jeito nenhum E é o momento que você começa a perder a fé em si mesmo Começa a acreditar menos em você mesmo E é o momento que você começa a pensar em desistir E sabe por que isso acontece? Porque no mundo dos estudos Você precisa ver para crer Se as suas notas dos simulados não crescem Dificilmente você vai acreditar em você mesmo Se de um ano para outro nos vestibulares Suas notas não aumentam Dificilmente você vai ter fé em você mesmo E é por isso que o que mais passa na sua cabeça É desistir dessa jornada Porque você acredita que você não é capaz de conquistá-la E muita gente me pergunta isso Gilberto, como é que eu faço para melhorar minhas notas E começar a acreditar mais em mim mesmo? Cuidado para não ficar vivendo num mundo de ilusão Não é simplesmente o esforço Não é simplesmente estudar muito Eu conheço gente que fazem aí 4, 5 anos de cursinho Estudando de 8 a 10 horas por dia De domingo a domingo Abdicando de momentos com a família Abdicando da própria saúde E mesmo assim elas não conseguem passar E talvez você até mesmo conheça histórias assim também Eu vivi isso na minha própria vida Lembro até hoje quando eu falei para o diretor da minha escola Que eu queria passar na UNB Ele me mandou estudar mais que todo mundo da escola E lá fui eu colocar uma meta diária de estudo De 12 horas Entupia de remédios para ficar acordado E vi a duras penas que esse não é o melhor caminho Sempre vão existir pessoas que se esforçam muito Que estudam muito Mas não vão conseguir passar Só que é uma grande covardia chegar nessas pessoas E falar assim, ó Você precisa estudar mais Geralmente o problema dessas pessoas não está no quanto Está no como elas estudam Estou cansado de ver gente que está De saco cheio de ser reprovado nos vestibulares E começa a pesquisar no Google, no YouTube Algumas formas de melhorar seu ritmo de estudos E acabam me encontrando Acabam me seguindo no Instagram Acompanhando a minha rotina A rotina organizada e metódica dos meus alunos E essas pessoas falam assim Para que fazer isso tudo? Eu acho que não precisa disso para conseguir passar Elas preferem viver num mundo de ilusão Naquele mundo do caminho mais fácil Achando que é esse caminho que vai construir os grandes resultados da vida dela Grava essa frase que eu vou te contar agora Pássaros na gaiola Acham que voar é uma doença Para você que está cansado de ser reprovado E que demoniza essa palavra reprovação Que acha que é o maior fracasso da sua vida Eu vou te explicar o verdadeiro sentido da palavra reprovação A reprovação é um dos ingredientes mais naturais Do sucesso de um estudante Ela na verdade é uma etapa para a sua aprovação Ela é uma conscientização Ela é uma grande oportunidade de você aprender Ou enxergar algo que anteriormente Não estava tão claro para você Seja a forma de revisar Seja a quantidade de exercícios Seja o material de estudos Seja o simulado semanais Seja a correção de erros Alguma coisa essa reprovação vai te mostrar Se você é estudante Você precisa entender que você é antifrágil Existem quatro tipos de materiais Existe o material frágil Que é aquele que mediante uma pancada ele se deforma Existe o material resistente Que é aquele que diante de uma pancada ele não se deforma Existe o material resiliente Que é aquele que diante de uma pancada ele se deforma Porém ele volta para o seu estado original E existe o material antifrágil Que é aquele material que ele sofre uma pancada Se deforma Mas quando ele volta ele volta muito mais forte Quando você não passa no curso dos seus sonhos Você tem quatro caminhos a seguir O primeiro caminho é viver as custas dos seus pais Sem fazer absolutamente nada em casa E chega uma hora que até isso cansa O segundo passo é tentar arrumar um emprego E você sabe muito bem como é que está um emprego no Brasil hoje Nem as pessoas graduadas e qualificadas conseguem arrumar grandes empregos Imagina você que só fez o ensino médio A não ser que seja um outlier Uma pessoa muito talentosa Mas caso contrário É sempre arrumar empregos ruins Que não te satisfazem E que vão te gerar pouca prosperidade Um terceiro caminho é entrar para um curso qualquer Simplesmente para satisfazer desejos de terceiros Simplesmente para dar uma resposta para a sociedade Que você não está mais no cursinho Não está mais tentando Você entrou na faculdade e agora já está em um nível superior E posso te contar uma coisa? Felicidade é um equilíbrio entre três realizações Número 1, a realização profissional Número 2, a realização pessoal E número 3, a realização financeira E posso te dar toda a certeza do mundo Realização financeira e realização pessoal Estão intimamente ligadas à realização profissional Que é fazer uma coisa que verdadeiramente você ama E que é a corde motivada todos os dias para executá-la Eu conheço pessoas que optaram pelo caminho mais fácil Que elas não quiseram pagar o preço Em passar para o curso dos sonhos delas E eu vejo muitas pessoas Com 25, 30, 35 anos Em completo arrependimento E voltando para o cursinho Para de fato realizarem seus grandes sonhos E eu não vejo nada de errado Com uma pessoa de 30 anos de idade voltar para o cursinho Agora eu vejo tudo de errado Uma pessoa que insiste em viver 50 anos de infelicidade Fazendo alguma coisa que ela não ama Tem gente que aprende na igreja a amar o próximo Mas existem várias dessas pessoas Que não conseguem nem amar a si mesmas Porque para mim, uma pessoa que desiste do sonho E segue um caminho mais fácil É uma pessoa que não tem amor próprio O quarto e último caminho é não desistir É continuar estudando para o curso dos seus sonhos Só que com persistência E não com insistência Porque são coisas diferentes Persistência é você melhorar seu processo de estudos A cada novo recomeço Agora, insistência É só ficar dando um murro na ponta da faca É querer fazer sempre do mesmo jeito E é claro que seus resultados não vão melhorar E não vão mudar sim Se você chegou até aqui nesse vídeo E está frustrado por conta de uma reprovação E está pensando em desistir do curso dos seus sonhos Eu quero deixar aqui uma provocação O que é pior? Desistir do que você sempre quis? Ou ter que aprender a gostar E se contentar De algo que você nunca quis? Para mim, sabe qual o maior vacilo de um estudante? É esquecer que a vida É uma aventura Onde todo mundo sai morto dela E se você está aqui Aproveite para ser feliz Faça alguma coisa E que no final da vida Você se orgulhe das histórias que vai contar E se você também deseja Um mundo onde as pessoas são mais felizes E vivem daquilo que amam Compartilhe essa mensagem Para pessoas que precisam dessa edificação Um grande abraço E se você também deseja